Qual a melhor logística para entregar no Brasil inteiro? Como conseguir parceria para alavancar minhas vendas? Agora, vou complementar também. Eu preciso ter toda essa dor de cabeça, de ter que ter 500 transportadores pulgados, de ter que ter fatura no correio. Cara, uma vez você paga uma fatura de 70 mil reais no correio, eu quase enfartei. Foi pior que dia de pagamento na época, na operação. Eu preciso ter isso, Filipão, hoje com o Marketplace, né? Vamos falar assim, vida pós-Marketplace. Cara, graças a Deus que não, porque é algo que é bem complicado, bem complicado mesmo. Não, o Marketplace te entrega tudo pronto. Você vai começar pelos pilares que a gente está falando aqui. Meri, Belisar e Magalu, ambos têm transportadoras próprias. Ou deles, ou parceria com alguém. Ou seja, o que você vai fazer no máximo? É imprimir uma etiqueta e colar no produto. Mais nada, vão chegar, vão bipar e seu produto vai embora e se entrega até a casa do cliente, sem problema nenhum. Então isso é um puta diferencial do Marketplace. Eu consigo escalar... Ah, não vou ter aqui palavrão. Mais um, hein, gente? O Filipão está bocudinho, viu? Vou ter que ligar para a Deise, cara. É isso. Está demais, não vai para continuar. Eu consigo escalar de uma forma rápida, sem preocupar com o que mais nos preocupa no nosso país, que é o transporte, que é a logística. Na Smartplace eu fico tranquilo. Eles fazem isso para a gente. Não precisa fazer nada. Só etiquetar e postar ou eles coletam. Não precisa fazer mais nada. Boa, perfeito. E se você não quiser ter nenhuma dessas aulas de cabeça, a gente tem Fulfillment na B2W, tem Fulfillment no Mercado Livre. Tem Fulfillment particular, né? Onde você pode colocar o teu produto, ele atende todos os canais. Então, assim, de novo, né? O que é bom para o teu negócio? O que é bom para o teu negócio?